A ilustração que o senhor usou para comentar o crédito, usando a rede e o peixe, a proposta é a mesma que Irving Schiff usou no seu livro, como a economia cresce e por que não, por que não cresce. A maior parte de nós deveria saber que ele está preso, porque ele tentou colocar na prática o que ele acreditava. E todos nós aqui entendemos que temos grandes ideias, mas estamos tentando convencer alguém com uma arma na mão. Como e qual é a sua opinião? Como seria e qual é a sua opinião com relação à transição da condição atual que estamos vivendo até chegarmos ao mundo realmente livre? Com relação ao Schiff, tudo o que eu sei é que o Schiff não está na cadeia por causa da disseminação dessas ideias. É porque ele não quis pagar impostos, não é? E isso é inconstitucional. Mas ele poderia estar certo em não pagar os tributos. Mas acho que ele era um bobo que ele acreditava que ele ia no tribunal e eles iam achar que ele estava certo, afinal das contas. Isso me leva ao que eu falei ontem a vocês. Se vocês têm uma instituição que julga a si mesma em casos de conflito com outros cidadãos, então você já pode até prever o resultado disso. A sentença, claro, vai ser favorável a eles. É lógico que eu posso cobrar tributação e o senhor está totalmente errado. E foi o que aconteceu com ele. Agora, em relação à questão do que devemos fazer, bom, acho que há sinais esperançosos. É a primeira vez em muitos anos que os bancos centrais estão sob algum tipo de ataque. todo esse movimento do Ron Paul que está acontecendo nos Estados Unidos é um exemplo disso. Estão criticando o Fed e encontrando muitas pessoas para ouvir aos seus argumentos. Isso é muito esperançoso, é muito bom. Até recentemente, os bancos centrais eram considerados como instituições tabu. Ah, é o maestro. Ele era considerado o cara mais inteligente vivo nesse mundo. E, entretanto, agora há centenas de milhares de pessoas que perceberam que o cara é apenas um charlatão com um terno bonito. Então, eu acho que ganhamos muitas batalhas em pouco tempo. Quando eu simplesmente estava na docência na universidade e eu falava aos meus estudantes há duas coisas importantes no governo. Um são os que cobram tributos e o outro são os que vêm de paletó. como o Greenspan, que são ainda mais importantes e ainda mais perigosos. Porque eles não parecem tão importantes e tão perigosos como aqueles que vêm com as jaquetas de couro e com bastão de beisebol na mão. Eles vêm mais arrumadinhos, mas eles são muito mais perigosos ainda. E eu acho que, atualmente, há milhares de pessoas no mundo todo que estão percebendo esse perigo. O senhor mencionou que a ética deriva de uma ação real a priori. Seria possível que ela também se derive de penas em caso da não conformidade com essa ética verdadeira? primeira. Primeiro, o que a ética faz é explicar quais são as regras justificáveis que existem. Eu acho que outro passo seria argumentar qual seria a punição adequada a quem violar a lei. e menos trabalho ainda tem sido desenvolvido nesse sentido. Acho que o princípio básico deve ser que a vítima de um crime é uma pessoa que deve ser indenizada e que deve haver um limite superior ao que uma vítima poderia exigir ao violador, ao infrator, mas a própria vítima, é claro, pode fazer um acordo para uma pena ou uma indenização inferior ou uma forma alternativa de pena dentro desse limite proporcional de indenização e de punição com relação ao crime. Mas, como eu disse, há poucos trabalhos em relação à teoria da penalidade e na teoria em relação às regras positivas que seriam justificáveis nesse caso. Não? Bom, então, mais do que... eu gostaria de saber se as moedas em vários países do mundo, se isso seria algo inevitável, um resultado inevitável nas democracias do mundo todo ou será que isso pode ser evitado de alguma forma? Professor, o que eu tento demonstrar no meu livro é que a democracia é um sistema que leva as pessoas a se tornando cada vez mais cegas, mais orientadas pelo presente e não planejando-se para o futuro. e o que você pode ver, por exemplo, é a quantidade de dívida que tem sido acumulada atualmente para que as pessoas possam aproveitar vantagens presentes e atuais e descontar as consequências de longo prazo por meio do acúmulo de pilhas de dívida. Isso é algo que não é dedutível, mas é previsível como um desenvolvimento plausível a partir das instituições da democracia. A democracia também é uma instituição que com certeza promoveu a ideia de se livrar de um padrão de dinheiro de commodity que não permite tanta inflação no presente como uma cédula faria. Então, a democracia instalou um processo de dar o dinheiro de commodity e substituir isso pela moeda fiduciária porque, com certeza, ela enfatiza a vida no presente e prorroga qualquer dificuldade no longo prazo. Seria algo nesse sentido. Então, a democracia cria uma mentalidade que facilita adotar todas essas instituições, que facilita o envolvimento na inflação, que facilita para que as pessoas suportem as moedas de papel e facilita para que os governos se endividem cada vez mais. considerando o nível de alavancamento que temos atualmente no sistema, estou tentando fazer papel do advogado de água aqui. Não seria doloroso demais deixar o mercado se ajustar considerando o risco durante esse ajuste, o risco de muitos prejuízos e talvez uma solução mais populista para as pessoas leigas. O senhor não poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Não tenho certeza se eu entendi bem aonde você quer chegar. se o Hitler ou o Mussolini fosse uma alternativa real às pessoas que não entendessem o que está acontecendo em vez do Obama, que é um socialista terrível. Afinal das contas, os estados de welfare ocidentais vão chegar a um ponto em que eles serão insustentáveis, assim como o comunismo foi insustentável. Então, uma falência vai ter que acontecer, isso é visível. Eles não vão conseguir cumprir com todas as suas obrigações com os aposentados e assim por diante. E titulares de pensões e uma série de jovens desempregados e também com a expectativa de vida subindo. Então, haverá algum tipo de colapso no futuro. Agora, o resultado desse colapso é muito difícil de prever. Um resultado previsível será algum tipo de ditadura, sim. Parece importante, na minha opinião, que haja visões alternativas para serem promovidas. E a visão alternativa que eu gostaria de promover é que nós precisamos de um mundo composto por um grande número de pequenas unidades políticas, tipo Liechtenstein, Singapura, Hong Kong. Porque, quando acontecer uma crise, eu espero que as pessoas vão perceber. Muito bem, nós, bavarianos, temos apoio às pessoas na Sicília, por exemplo. ou então, as pessoas em províncias mais ricas, por muitas décadas, têm ajudado pessoas que têm políticas horríveis em outros lugares do mundo. Então, agora, nós quebramos e nós vamos ter que parar de dar essa ajuda. Então, esse dinheiro que for ganho na Bavária vai ficar lá. O dinheiro que for gerado em Liechtenstein vai ter que ficar lá. A Alemanha não vai mais socorrer a Espanha ou a Grécia e nem Portugal e assim por diante. Nós queremos manter a nossa riqueza para nós mesmos. Nós entramos, nós participamos do comércio livre, mas não queremos mais redistribuir essa riqueza entre países que conduzem políticas econômicas tão mal orientadas e em lugares tão caóticos. Então, quando a crise acontecer, um cenário é que nós vamos chegar nesses tipos de Hitler e Mussolini como ditadores, que eles vão chegar ao poder. Sim, existe um grande perigo que isso acontece, que as pessoas simplesmente clamem por ditadores. Mas a visão alternativa que eu gosto, espero que a tendência e que isso não aconteça por muito tempo, é que a centralização vai ser revertida e que um processo de descentralização aconteça para que a descentralização política, como no caso do assunto monetário sobre o qual falamos, que isso force essas unidades políticas pequenas, para que sejam mais sábias em suas políticas, para que as pessoas realmente consigam se revoltar contra as políticas caóticas. E a União Europeia é exatamente o desenvolvimento errôneo, que não tem nada a ver com o comércio livre e todo o propósito da União Europeia é eliminar a concorrência entre os países europeus para harmonizar a estrutura regulamentária e tributária, para tirar os motivos dos empresários, para deixar apenas um país, para que eles transitem entre os países, porque todos os países se tornaram iguais. E é isso que a União Europeia quer como objetivo. em grande parte com o objetivo de derrubar o poder da Alemanha. Muito obrigada por esta oportunidade e por favor considera que viremos no próximo seminário. Muito obrigada. Muito obrigada.